Dois temas são dominantes neste capítulo, o jejum que não agrada a Deus e a desobediência como causa do cativeiro. O povo se dispõe a cumprir cerimoniais porque as pessoas pensavam que assim estariam agradando ao Deus do céu. Mas Deus condena o jejum das pessoas. E além de dizer que não aceitava isso, lhes diz o que ele aceitaria. Sejam honestos, sejam corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres e não façam planos para prejudicar seus patrícios. Em suma, pratiquem verdadeiros atos de justiça, bondade e solidariedade. E qual foi a reação das pessoas? As pessoas se revoltaram, não quiseram obedecer. Viraram as costas para Deus. Taparam seus ouvidos para não ouvir as palavras do Senhor. A consequência da desobediência foi a diáspora, a dispersão do povo entre vários países estrangeiros. Amigo ou amiga, por favor, não pense que essa foi uma vingança de Deus. Apenas foi a consequência de uma vida de total desobediência, de total rebeldia. Quando obedecemos, não estamos apenas agradando a Deus. Quando obedecemos, estamos construindo uma vida de firme propósito e de sucesso real. E quando desobedecemos a Deus, não estamos apenas entristecendo a Deus. Estamos construindo a nossa própria desgraça. Então, qual é a sua escolha? Desobediência ou obediência? Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.